Na manhã desta terça-feira, o Coronel Crisóstomo realizou uma reunião em Cacoal para mostrar as ações do seu mandato de 2019 até 2021. Eu sempre fico muito feliz quando eu retorno a Cacoal, porque realmente tive o privilégio de ser um dos escolhidos dos eleitores desse município tão querido. E por isso que eu tenho atendido o município de Cacoal com recursos, bastante recursos. Enviei já em torno de 3 milhões e meio de reais. Vou enviar mais recursos ainda esse ano para esse município. É justo, é justo. E quero continuar apoiando Cacoal, porque esse município é uma das referências de Rondônia e precisa ter recursos para atender o povo dessa localidade tão especial. Ele também falou sobre a representatividade do estado de Rondônia em Brasília. Eu tenho trabalhado muito por Rondônia. Vou continuar trabalhando, porque os 52 municípios votaram para eu ser parlamentar federal. E eu vou cumprir a minha missão como o povo de Rondônia me determinou. Fazer uma gestão parlamentar, sempre respeitando os recursos públicos, 100% chegando nos municípios. O deputado também é presidente da Frente Parlamentar Brasil-Bolívia. Uma tentativa de união entre os dois países, que prometem benefícios para a nossa região. Eu sou o presidente da Frente Parlamentar Brasil-Bolívia. E essas duas nações precisam crescer juntas, porque o potencial que a faixa de fronteira entre Brasil e Bolívia existe é muito grande. E um dos grandes feitos que eu estou trabalhando como presidente da Frente é construir a pronte Brasil-Bolívia e também a logística do rio Mamoré-Guaporé para que possamos transportar riqueza nos 1.400 quilômetros de via fluvial navegável durante seis meses. E hoje nós não transportamos nada. Nós temos que usar essa via para transportar a nossa riqueza e mandar para o Atlântico e para o Pacífico. E hoje nós temos que usar essa via para transportar a nossa riqueza e mandar para o Atlântico e 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 para o Atlântico.